A anarquia institucional, a desordem pública e o desrespeito às instituições da República por parte do governo Bolsonaro fizeram com que emergisse novamente o nome do ex-presidente Lula para a candidatura à Presidente da República. Lula é um animal político, a despeito dos seus problemas com a justiça, que ele considera uma injustiça, eu tenho a minha opinião contrária, eu acho que o presidente errou, mesmo Lula errou e o Supremo, na verdade, ele não inocentou Lula, ele apenas mandou o processo e começou novamente por erros processuais. De qualquer forma, o Lula tem mais oportunidade para se defender das acosições que lhe foram feitas, algumas, inclusive, injustas, não é verdade? Ou seja, aquela condenação do Sérgio Moro lá, sem provas, eu desde o começo me bati com isso aqui, inclusive os petistas e os não petistas entravam no meu blog, falando que eu estaria defendendo o Lula, que seria um criminoso. Ora, não, naquela questão do prédio lá, como é que o apartamento seria dele se o governo federal havia aceito aquele apartamento como uma garantia de uma dívida, não é? Então, o apartamento era de um cidadão que esse imóvel foi aceito com garantia em nome do cidadão do governo federal. Então, não tinha como, ou seja, na verdade, não tinha como o Sérgio Moro acusar Lula de posse daquele apartamento, não é? Inclusive, mais tarde agora, houve uma decisão favorável da dona Marisa, a ex-mulher de Lula, não é? Dizendo que realmente o apartamento não tinha problema jurídico nenhum. Então, naquele caso específico, aquela condenação foi injusta e vai ser revertida, evidentemente, no novo processo. Agora, de qualquer forma, é o seguinte, a questão do Lula, ele sendo candidato, primeiro, é um ponto positivo, é? Por quê? Porque aí Bolsonaro finalmente tem um contraponto nessa vontade louca dele de transformar o Brasil numa ditadura, uma ditadura de direita, de ultradireita. O Brasil que sofreu durante 30 anos com uma ditadura militar que parece hoje ter sido menos perniciosa do que a que o Bolsonaro tenta projetar, não é verdade? Então, o Lula, ele começa a dar sinais aí de que é candidato, não apareceu ontem, nas manifestações de um milhão de pessoas nas ruas, por a experiência política, evidentemente, que ele seria comparado a Bolsonaro, agora ele deixa só a militância ser comparada. No Tocantins, o PT já tem pré-candidato na rua, o deputado Paulo Mourão, ele, eu conversei com o deputado Paulo Mourão recentemente e ele me disse que está construindo, é um projeto, você anda em outras cidades, construindo um projeto aí. O Paulo Mourão tem ideias interessantes de ir para a região sul e para a região do Bico do Papagaio para gerar emprego. Ele vê que o governo atual, ele peca muito nessa questão, ou seja, o governo, ele também discorda do encontramento do governo porque acha que deveria ser incluído nas despesas, incluídas nas despesas do governo, aquela questão dos aposentados, a questão do imposto de renda, que é o que determina a Constituição, a lei de autoridade fiscal e que, infelizmente, o Tribunal de Contas aqui no Tocantins, como em outros estados, tentou modificar. Isso já caiu no Supremo lá, alguns estados já recorreram, Goiás, por exemplo, e Amazonas Supremo determinou que fossem incluídas nessas despesas aí, despesas de pessoal, os aposentados, aí o imposto de renda, né, que é retido, né. Então, retirando isso aí, por exemplo, o governo fica desenquadrado. Então, e é o que está na Secretaria de Direito Nacional, ou seja, a Secretaria de Direito Nacional não considera correto retirar do cálculo das despesas de pessoal essa questão aí do imposto de renda, né, que aí modifica por completo a questão fiscal do Estado do Tocantins e dos demais estados que usaram a mesma sistemática. Então, o Paulo se apega nessa questão fiscal, nesse ponto, e com o desemprego, que tem o desemprego alto, e no Brasil, né, no Brasil são 14 milhões de desempregados. E isso ele quer retirar esse pessoal das ruas, né, com projetos de desenvolvimento, que ele mira aí no sudeste do Estado, né, se tem aí na questão do sudeste, ele vê um ponto muito forte, a mineração, né, na questão do sul do Estado, sul do Estado, né, do Bico Pagado, tem ali na região de Praia Norte, Esperantina, aquela coisa toda, ele vê como produtivo demais. Inclusive, lá tem um projeto de fruticultura, né, que até hoje não foi adiante, apesar dos milhões colocados ali pelo governo federal. Então, o Paulo é pré-candidato do PT ao governo do Estado. Ele disse que quer fazer uma frente. Tem conversado com muitas pessoas aí nessa frente, que vai ser, evidentemente, em oposição ao grupo palaciano. Agora, o Paulo tem um problema maior nessa questão dessa empreitada que ele quer desenvolver. O problema maior dele é o PT, né, o PT só anda dividido, ou seja, o PT é orgânico, né, então a militância, imagina, o PT no Tocantins tem o quarto maior número de filiados, ele tem 17 mil filiados, ele só perde para o Democratas, né, para o MDB, né, então é uma situação muito, é, 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 é muito positiva para o PT o número de filiados. O PMDB, o MDB, por exemplo, tem 31 mil, o PT tem 17 mil, o Democratas tem 17 mil e 800, qualquer coisa. Então, e o PP também, que é o segundo maior colocado. Então, o PSL do governador Mauro Carlese tem apenas 1.500 filiados. O Patriota, que é para onde deve ir Jair Bolsonaro e também é provável o senador Eduardo Gomes, só tem 1.400 filiados no Estado do Tocantins, então o PT está bem posicionado na questão de filiados, e ele tem um diferencial, porque o PT tem uma militância aguerrida, o PT vale por dois de qualquer outro desses partidos aí. Mas o problema é interno, ou seja, o partido é dividido entre a corrente do Zé Roberto e a corrente do Zé Santana, do Isete Nogueira, aquela coisa e tal. O Paulo é próximo de Donizete, próximo de Santana, esteve recentemente com o Lula e é próximo também do deputado federal que foi eleito pelo PT nas últimas eleições estaduais. O Célio Moura fez praticamente a campanha de deputado federal dentro do gabinete do então deputado. O Paulo Mourão, que era candidato ao Senado pelo PT e não foi eleito. Ainda assim, o PT segue dividido. Não se sabe com quem o PT vai seguir adiante. O Lula, da mesma forma que esteve reunido com o Paulo Mourão, esteve reunido com a senadora Cátia Abreu, esteve reunido com outros políticos aí do Estado. Então, o PT ainda não, nacional, ainda não definiu que candidato iria apoiar no Estado do Alcantins. Então, há muito tempo ainda pela frente, evidentemente. E Lula não é bobo de abrir essa pauta logo agora dessa forma. De fato, o que fica? Até o Lula decidir quem vai ser candidato, o PT estadual tem que escolher para onde quer ir. Porque na eleição passada, por exemplo, ele ficou dividido entre a turma do Zé Santana e a turma do Donizete Nogueira. E isso, evidentemente, prejudicou a eleição do deputado Paulo Mourão, candidato ao Senado. Então, com isso, fica o problema. Se o PT não solucionar essa divisão interna que existe, divisão burra, por sinal, porque ideologicamente o PT não é mais aquele PT marxista-leninista. Não é, mas o Lula está aí conversando com todo mundo. O Lula conversou até com o Cátia Bel, que era considerado até pouco tempo uma conservadora reacionária. Então, assim, o PT tem que sair, tem que deixar, infelizmente, deixar esse lado pessoalista dele e ser mais pragmático, e que é difícil a gente verificar isso aqui, porque o PT tem cheio de muitos grupinhos, que eles chamam de corrente, é um querendo derrubar o outro. Então, o Paulo tem um desafio muito grande pela frente para viabilizar essa candidatura dele, mesmo tendo do lado o Lula, na verdade, que já abriu aí que o PT terá candidato nos Estados, mas que também fica de forma pragmática com quem ele achar melhor naquelas circunstâncias. E entrar numa bola dividida dessa, entre Zé Santana e Zé Roberto, vai ser uma jogada fora do presidente Lula. Então, vamos ver o que vai ocorrer daqui para frente. De qualquer forma, o Paulo Manão está em campanha, ele disse que é pré-campanha, ele disse que é trabalhando em cima de um projeto, mas a verdade é campanha mesmo, ou seja, está ali atrás de aliados para viabilizar uma campanha dele ao governo do Estado no próximo ano. Bom dia para você.